Música Oi gente, hoje eu tô aqui no estádio do Morumbi, que é onde vai acontecer o show do One Direction dia 10 e 11, né? E eu encontrei duas meninas que elas estão acampadas aqui na frente, a gente vai conversar com elas, elas vão responder algumas perguntas sobre como tá sendo ficar aqui. Primeiro eu queria saber se vocês moram em São Paulo também ou vocês vieram de outro lugar? Não, a gente mora em São Paulo, mas tem meninas com a gente que veio de Manaus pra assistir. Sério? Manaus. Sério. Há quanto tempo vocês estão aqui acampadas? Nós estamos desde o sábado passado. Que dia que é, gente? Você sabe? Não lembro. A gente não lembra que dia, mas sábado passado. E como vocês estão fazendo pra ir pra escola ou vocês estão revezando com alguém a barraca? Então, a gente, nós já viemos aqui de sábado e domingo, mas aí nossas mães que ficam, né gente? É, nossas mães que ficam e as meninas elas dormem aqui durante os dias que elas moram em Manaus e as sessas já são formadas, então não tem esse problema. Como tá funcionando pra vocês, tipo, de ir ao banheiro, comer, essas coisas? Morumbi tem o banheiro e também pra almoçar, elas que estão passando aqui todos os dias, elas dizem que tem aqui alguns lugares que... Tem samba e tem habibis e pode tomar banho aqui também. É cinco reais pra tomar banho, eu acho. Qual é a maior dificuldade? Vocês passaram por alguma coisa assim muito difícil de estar aqui? Então, nós não, mas falaram que de noite passou o cara jogando ovo na parede, porque não gosta de direction, né? Ah, e também assim, é, não vamos dizer assim uma dificuldade, mas as pessoas que ficam falando assim, ah, vai pra escola, essas coisas, sabe? Tem nada a ver, mas... É, faz um carro aqui gritando vagabundo, não sei o que. Agora que tá fazendo muito frio de noite, como que vocês estão fazendo? Tá muito difícil de dormir? Então, nós não estamos ficando aqui, mas elas, pelo jeito, devem estar muito difícil mesmo. Vocês já acamparam em outros shows ou é a primeira vez que vocês estão fazendo isso? Acampando sim. Acampando a primeira vez. Mas vocês já, sempre são as primeiras, assim, nos shows que vocês vão, ou geralmente... Ah, sim, nós estamos muito... É, é o primeiro show dela. Esse é o meu primeiro show, assim, sabe? É, eu já fui em um, só que eu fui em pista, então eu não fiquei perto. Qual que é a música favorita de vocês e qual o integrante favorito da banda? Ó, o meu é o Luiz, o dela... O meu é o Zé. E aí a música, ó, é muito difícil de escolher, é mais strong. Amiga, é Don't Forget Where You Belong. Então, agora a gente está aqui do outro lado do estádio, que tem mais algumas barracas, e eu vim conversar com a Tiffany e a Erika. Há quanto tempo vocês estão aqui acampadas? Bom, vai fazer dois meses já que a gente está aqui, e, tipo, a gente vai revisando. Algumas pessoas vão dormindo e outras vêm trazendo comida, essas coisas. Ah, e vocês estão revisando com quantas pessoas no total? Bom, acho que no total é... Nosso grupo, acho que tem umas 40 pessoas, tanto do dia 10 quanto do dia 11. Ah, tá, e vocês vão em qual dia? A gente vai no dia 11. E como vocês estão fazendo, então, para ir para a escola? As pessoas que dormem ficam um bom tempo, a maioria delas não estuda mais. Eu aproveito os feriados, na semana como esse, para ficar aqui, ajudar, trazer comida, essas coisas. Como você está sendo para, tipo, ir no banheiro, essas coisas? Tem algum aqui perto, assim? O Morumbi, eles, em determinado período, eles deixam aberto e podem usar o banheiro, visitar o estádio. E tem a pousada também, que eles deixam usar normalmente e eles cobram uns 5 reais para tomar banho, essas coisas. Quanto, assim, teve alguma maior dificuldade até agora de estar aqui? Sim, teve vários. Exemplo, chuva, barata, muitas coisas. Ah, mas é mais na prima, aqui é formiga. Aqui é formiga e chuva também, que é meio embaçado. E como que os seus pais estão, assim, lidando com isso? Ah, os meus não concordam muito, mas acabam deixando. Minha mãe também não concordava, assim, no começo. Aí falava assim, mãe, eu vou levar comida para as meninas. Ela chegava e fazia e tudo certo. E o frio está atrapalhando muito para dormir agora, que está muito frio à noite? Aqui, dentro da barraca, é muito quentinho. E tem os cobertores também, então a gente não passa necessidade nenhuma. A gente procura, como é bastante gente, a gente procura sempre colocar no grupo do ATS, tipo, ah, precisamos de cobertor, as meninas trazem cobertor, precisamos de comida, essas coisas. E alguma de vocês já acampou em outros shows ou é a primeira vez que vocês estão acampando? A nossa é a primeira vez. Qual que é a música preferida de vocês e o integrante preferido da banda? O meu integrante é o Louie e minha música, deixa eu ver, acho que é Little I Lies. O meu integrante preferido é o Lia e More Than This. Ah, e More Than This também. Quanto tempo vocês acompanham eles? Eu vou fazer dois anos, em agosto. Foi em 2012, foi tipo um percurso, sabe? Começou a minha irmã mostrando mais nova. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e matado a curiosidade de como está sendo a experiência das meninas que estão acampadas aqui. Talvez eu consiga ir no show e aí se eu conseguir eu mostro um pouquinho de como vai ser pra vocês. E é isso gente, não se esqueça de clicar em gostei se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você está achando de tudo isso, de todas as pessoas acampadas. Não, mas eu nunca fiz, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.